As ilhas têm todas fortes e tentamos candidatar isso, juntamente com outros municípios, a um programa que fizesse esse estudo. Infelizmente não foi aprovada essa candidatura, mas vamos insistir para que se conheça todos os fortes da ilha de São Miguel, pelo menos, são conhecidos, mas que se faça um estudo integrado de todos os fortes das suas posições, porque é aquelas posições geográficas para termos todos conhecimento disso. Espero que, e estou certo que os meus colegas também vão aceitar essa proposta. Aliás, eu primeiro fiz com a Lagoa para fazermos os dois conselhos, mas essa proposta infelizmente não foi aprovada por fundos que pudessem financiar esse estudo, mas vamos insistir e naturalmente que um dia será aprovado, porque isso é interessante para todos nós, para a ilha e para todos aqueles que também nos visitam, para conhecer a história da ilha. É uma divulgação integrada de todos os fortes, das suas posições, alguns já só existem pequenos vestígios da sua existência, embora nós conheçamos, há aqui na Ribeira das Tainhas, há outro aqui no Poço Largo, mas na Ribeira das Tainhas soltou um pequeno muro e não tem mais. Daqui do Poço Largo também não tem poucos vestígios, mas claro que sabemos da sua existência e queríamos estudar e investigar mais, mas isso fazia sentido em coligação ou em conjunto com mais municípios para termos uma ideia geral da fortificação da ilha, enfim, uns séculos atrás. Tudo o que teve com a nossa identidade e com o conhecimento das nossas raízes, penso que é sempre um caminho seguro de trilhar, porque a nossa história não é muito longa, porque só fomos descobertos no século XVI e, portanto, não temos romanos, não temos período romano, não temos essa área e, portanto, tudo o que teve do século XVI para cá, sim, temos muito interesse a continuar a história. Muito obrigado. Obrigado.